o velho 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 nova era games jogos para playstation 3 playstation 4 e xbox one em mídia digital vamos lá usando crack porra tá essa cracuda aqui tá lotado em maico esse mapa é pequenininho velho esse mapa é da hora tá com a cabeça da cabeça da minha rola porra de rola fila da porra porra cara esse ó esse wallride aqui você não fez não vai 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 toma aí filho toma aí filho já cheguei pegando já chupa a trocha jogando de shot ganha seu cocô seu velho usando qual arma data o cacá destruído ouro a matei mais um próximo 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 só não pode morrer da tampa ficar bonito o vídeo que eu gostei segurei segurei que as graças nem nasce aqui não velho não nasce aqui não porque tá satanás aqui ó tá com esse diário ali na cagada tá com esse diário na cagada ali sai 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 hora de dar a volta caralho cara não morreu não velho vai se ferrar velho hora de dar tchau hora de dar tchau é jesus nossa ai tá cheio de gente ainda eu sei por isso que eu vou pegar todo mundo aqui ó peguei o primeiro nossa peguei o segundo opa 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 puta que pariu ia pegar o terceiro amiga ó para porra ó matei ele pai ó vinguei vinguei o rapaz tá vingado pai tá vingado pai bolado vingado tem cara no banheiro lá em cima cara eu preciso muito comer o cu deles vai é bicha é bicha calma aí calma aí calma aí calma aí porra tá nascendo o cara nas costas ali não taca taca incendiário ataca incendiário mata ele por favor nossa mano cara que me matou velho nossa senhora que que porra essa aqui jesus tá ouvindo uma invasão ali mano é só fumaça e tira porra de bomba no ali ali nossa senhora madruga lá droga double kill linda ô trouxa vem com a sua shot que eu chupo o cano da minha k 90 a minha morava mano vai foi ser uma sequela entendeu porra nem o banheiro ok ó o chamado falou oh madruga lá eu